Podemos começar. Pode soltar aí, Giovanni. Boa tarde a todos. Declare aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Enquestas nº 2, de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do município de Assis. Iniciaremos os trabalhos com a etiva do Sr. Nivaldo Aparecido de Mello. Em seguida, prosseguiremos com as oitivas dos senhores Eduardo Francisco Paranhos e Josemar da Silveira. Muito obrigado pela sua presença, Nivaldo. Eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informo ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 415, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, capto da Lei nº 1579, de 1952. Estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Antes de passar a palavra para você, Nivaldo, eu gostaria de deixar claro que essa Comissão Parlamentar de Enquete está investigando possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência, que até o momento não existe nenhum indício de má fé dos funcionários. Então, todos vocês estão sendo convocados na qualidade de testemunha, porque, diferentemente do que vem sendo ventilado pelo presidente da FEMA na rádio e em outros órgãos de mídia, a gente não acredita, até o momento, com base nas evidências que a gente tem, que exista alguma atitude errada dos funcionários. Então, você sinta a vontade para falar e eu passo a palavra para você agora para se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu cargo, como que é o seu vínculo com a FEMA, enfim, as considerações que você acha pertinentes. Eu tenho 54 anos, comecei a trabalhar na FEMA no dia 15 de abril de 1991, como auxiliar de contabilidade. Dois anos depois, assumi a chefia do setor financeiro e contábil da instituição. Cinco anos depois disso, por conta de um apontamento do Tribunal de Contas, foi necessário desvincular as duas funções. E aí eu fiquei só com a contabilidade e eu estou até a presente data respondendo pela contabilidade da instituição. Eu não tenho graduação em contabilidade, eu sou técnico em contabilidade. Tenho graduação em publicidade e propaganda e tenho especialização em gestão financeira, contabilidade, contabilidade e controladoria e tenho especialização também em gestão empresarial. Obrigado. O seu cargo atual é qual? Supervisor contábil. Supervisor contábil. Além das funções relativas ao seu cargo, você desempenha alguma outra função na FEMA? Não, como função não. Você acabou de falar que fez um curso de controladoria, você tem alguma atribuição de controladoria na FEMA? É, eu tenho atribuição do controle interno da instituição. Não é função, é uma atribuição. Sim, sim. E esse controle interno, ele é feito por uma comissão ou é só você? Não, só eu, só eu. E tanto na função, no seu cargo de supervisor contábil, quanto na função de controle interno, se você puder explicar um pouquinho quais são as suas atribuições, o que você faz, como é que funciona o fluxo do trabalho? Na contabilidade lá, a gente, o meu departamento, ele empenha, liquida e encaminha essas liquidações para o setor financeiro para fazer os pagamentos. Lá também a gente controla orçamentariamente, além de elaborar o orçamento da instituição, também controla o orçamento da instituição, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto de receita e despesa. A gente também, anualmente, a gente faz a prestação de contas disso para o Conselho Curador da FEMA, assim como a gente faz também a prestação de contas para o Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas também eu sou o gestor do Tribunal de Contas, lá que acaba passando por mim autorizar um outro funcionário fazer algum tipo de encaminhamento de documentação lá para o Tribunal de Contas, para ficar centralizado em alguém. O Tribunal de Contas sugeriu que fosse eu essa pessoa, então sou eu que faço isso lá. Se um departamento precisa enviar algum tipo de documento para o Tribunal de Contas, é solicitado a mim, eu entro no site do tribunal, lá no sistema Aldesp, e lá eu verifico aquela atribuição, aquela informação que ele precisa encaminhar, e é de acordo com o cadastro que eu faço dele, nome, CPF dele, e eu autorizo ele a enviar aqueles documentos. E a partir daquela data ele fica responsável para enviar isso, até que a supervisora ou alguém vem e se manifesta de que aquela pessoa já não está mais habilitada para fazer aquele tipo de encaminhamento. Isso sou eu quem faço também. No controle interno eu acompanho os adiantamentos de despesa, eu acompanho os processos de contratação no que diz respeito à publicação de edital, na contratação de professores e de funcionários, isso eu também acompanho lá. Eu também emito um relatório a cada quatro meses, e encaminho isso para a direção executiva, para saber qual é o apontamento que o controle interno, porém, queira se manifestar naquele período. E esse relatório também fica à disposição do Tribunal de Contas, que eles também fazem cópias desse material, para também, na hora que eles vão fazer os relatórios deles, ele também absorver algum tipo de informação que possa constar ali. Muito obrigado. Em razão da sua função do controle interno, quais os motivos, na sua visão, na sua experiência, para ter demorado tanto tempo para ser criado o portal da transparência nos moldes da lei, que é de 2011? A FEMA, sim. Embora a lei tenha a lei já antiga, a FEMA só começou a trabalhar com isso, porque a FEMA, talvez, por ser uma autarquia, talvez o Tribunal de Contas não tivesse tanta exigência com relação a isso. Isso passou depois de um longo de um tempo, que o Tribunal de Contas começou a exigir isso de maneira mais incisiva. Você lembra quando o Tribunal começou a exigir? O apontamento do Tribunal, ele já vinha de maneira mais constante, mas de maneira mais incisiva. Nós começamos a fazer o relatório de controle interno, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Mas já era apontado antes? Sim, sim. Já existia, já houve apontamento do Tribunal de Contas com relação a isso. E você lembra quando foi a primeira vez que o Tribunal de Contas apontou? Não, não lembro, não. Exatamente o exercício, não. Eu sei que eu estou no controle interno desde 2007. Desde 2007 tem uma portaria em que eu estou vinculado ao controle interno. Os relatórios são feitos, constantemente os relatórios são feitos. E nesses seus relatórios do controle interno, que você encaminha ao diretor executivo, em algum momento você apontou a necessidade da criação, adequação, implementação do portal da transparência? Sim, sim. No exercício 2018, no exercício 2019, no exercício 2020, inclusive o Tribunal de Contas utilizou dessa informação do controle interno para colocar no relatório dele, tanto que ele diz no relatório dele de que o controle interno se manifestou através dos relatórios datados de tal, tal e tal. Tem todas as datas, inclusive ele menciona todas as datas, inclusive que isso foi encaminhado. Perfeito. E quando esse relatório chegou para o diretor executivo, Eduardo Vela, por que isso não começou a ser implantado? O que você atribuiu? Você chegou a conversar com ele sobre isso? A gente já conversou isso várias vezes, porque se você olhar para a instituição, ela tem contabilidade, ela tem financeira, ela tem folha de pagamento, ela tem licitações, e esses sistemas, para vir para o portal da transparência, todos eles têm que ser parametrizados. Então, isso é isso, demanda um belo de um tempo aí. Acabou se resolvendo de que o mais prático, mais fácil de fazer naquele momento era a contabilidade, tanto que se você olhar no portal, o primeiro que foi para o portal foi a contabilidade. Os demais ficou, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer, e acabou demorando um pouco mais de tempo. Mas a licitação foi contabilidade, logo depois veio a licitação, que era o sistema que a gente tinha de um processo mais adiantado, dentro da própria instituição. Porque antes da gente ter o sistema que a gente tem de folha de pagamento, o sistema era próprio da instituição. Próprio da instituição. E migrar essas informações do sistema da FEMA para esse sistema novo demandou muito, muito, muito trabalho. E parametrizar hoje a folha de pagamento ainda é trabalhoso. Está se trabalhando nisso, está se trabalhando nisso. E nesse processo, desses apontamentos do tribunal de conta, dessas conversas, desses relatórios que você enviou ao diretor executivo, em algum momento você sentiu que essa não era uma prioridade? Que a transparência não era uma prioridade da instituição? Isso de algum modo te incomodou? Não, assim, em termos de se é prioridade ou não, nunca me passou essa sensação. Não me passou, não. O que me incomoda é porque, assim, como eu sou contador, e eu recebo o tribunal de contas na minha sala, é lógico que você pegar um relatório do tribunal de contas e olhar ali que tem alguma coisa do qual você também está no processo, cara, que incomoda. A minha função me incomoda quando você tem qualquer tipo de apontamento, seja ele qual for. Independente se é transparência, processo licitatório, de pessoal, qualquer manifestação ali do tribunal de contas, na função que eu tenho, me incomoda, com certeza. E por que as informações referentes às remunerações ainda não estão no portal da transparência? Estamos trabalhando nisso. Hoje mesmo eu fiz um contato com... Nós temos um chamado no sistema da GovBR, que está lá em aberto, que é para a parametrização disso. Hoje eu tive contato com um dos técnicos dele, que me relatou que está com a base de dados e está trabalhando nisso. Mas não dá para dizer para você assim, ó, daqui a dois, três dias vai estar lá. O que está lá no portal, o que você já tem ciência disso, é o que está lá, é um PDF que está lá. Então, assim, para parametrizar isso, e essa parametrização, é uma coisa que você vai fazer uma única vez. E aí, toda vez que você gerar a folha de pagamento, o próprio sistema já vai alimentar a transparência, é essa demanda que está... Mas isso já não é para estar parametrizado, já que já tem tempo que já era para estar isso? Não, não, o sistema não está parametrizado. Não, mas já não tem tempo que já era para estar e sair no portal de transparência? Por que já não foi parametrizado? É, aí sim. Não tem um tempo, é assim? A demanda é de técnico, né? E só hoje que daí você falou que entrou em contato e começaram a falar disso? O contato já... O contato não partiu de hoje. Não, sim, mas você falou, não sei, dois ou três dias, se não partiu de hoje, então não é mais dois, três dias, pode ser mês, um mês, um ano... Ah, não, não dá para afirmar. Isso independe de nós. Independe dos técnicos da FEDA. Está na mão dos técnicos da Governança Brasil e é eles que, olha, está parametrizado. Vai ficar assim. Aí a instituição vai sentar e vai verificar se aquelas informações estão corretas ou então antes de botar no portal, né? Não dá também para você... Então, parametriza aí e joga no portal. Se aquelas informações não estiveram consistentes, não dá para você... Então, demanda ainda, ainda mesmo depois que ele terminar essa parametrização, ainda vai demandar ainda de um olhar da instituição para ver se isso vai... Daquela forma lá, é a forma que precisa ser feito. A demanda não tem... Governança Brasil é a empresa que toca o software, esse site aqui, o portal Transparência, né? Sim, sim, sim. Quem faz a ponte? Quem faz as tratativas com a Governança Brasil? Do que diz respeito à contabilidade, sou eu. Agora, o da transparência, eu tenho... Acabou isso vindo para mim porque a contabilidade foi a primeira a colocar. Então, o primeiro que fez contato com a Governança fui eu, por conta da contabilidade. E aí, acaba tudo... O Nivaldo sabe como é que faz. O Nivaldo sabe como é que faz. E aí, acaba... Oh, Nivaldo, dá para você ver isso? Dá para você ver aquilo? Eu prontamente verifico. Tanto que esse da folha de pagamento, por exemplo, a decisão da informação que vai ser identificada e postada lá no portal não é minha. Quem é? A decisão vai ser da direção. Não cabe a mim tomar essa decisão. Cabe a mim acompanhar esse processo, mas não decidir do que vai e do que não vai no portal e nem quando vai. Não é uma atribuição minha. Em algum momento, diante da sua função de controle interno, você chegou a falar para o diretor executivo ou apontar nos relatórios sobre a necessidade de constar as informações remuneratórias no controle interno? Sim. Todas as vezes que eu entrego o meu relatório do controle interno, eu manifesto, não só lá por escrito, porque está no relatório, manifesto também verbalmente para ele que essa informação precisa ir para o portal. E como que é a resposta dele normalmente? Esses relatórios ele responde por escrito ou ele só recebe? Não, não. Ele só acusa o recebimento só. Só acusa o recebimento só. E ele deu alguma resposta? Eu faço ele em duas vias e ele acaba me devolvendo as duas vias do relatório. Um relatório fica lá comigo e outro relatório já fica disponível para o Tribunal de Contas ou tirar cópia se ele quiser ou levar até um deles, inclusive, porque eu fico com duas cópias lá. Eu tenho as duas. E qual que era a resposta do diretor executivo? Disse que ia verificar. Disse que ia verificar. Mas... Não, não dava uma resposta definitiva. Não tinha uma resposta definitiva com relação a isso, não. E as informações referentes ao período anterior a 2020? Porque eu tenho estudado bastante o Portal Transprensa e FEMO e me incomoda que só tem 2020, 2021 e 2022. Tem muitos contratos anteriores que estão sendo editados e que a gente consegue ver o editamento, mas a gente não consegue abrir o processo legislatório, não consegue abrir nada. Isso é decisão na direção. Decisão na direção. Mas quando essas informações foram enviadas para a governança Brasil, o diretor falou, não, envia de 2020 para frente? Não, não. É possível, se houver a necessidade de, é possível colocar as informações anteriores, mas ele foi para o Portal a partir do momento em que o sistema, nesse caso aí, a licitação começou a ser alimentada. Entendi. Porque esses sistemas são independentes. Entendi. As informações lá da licitação, a responsabilidade do supervisor de licitação, ele dá a entrada nessas informações e o sistema da transparência simplesmente só absorve isso. Entendi. O sistema, ele é atualizado diariamente. Então, a decisão de colocar ou não as informações anteriores a 2020 compete unicamente ao diretor executivo. É lógico que é assim, precisa ficar claro aí. Para as informações anteriores e para o Portal, o sistema de licitação precisa ser alimentado também anteriormente a isso. Se essas informações não estão lá, o Portal não vai subir essas informações. Mas quem é responsável por comandar, por dar ordem para o setor de licitações subir as informações? Se houver, se houver, a direção disser o seguinte, nós vamos colocar, inclusive, anterior a esse exercício que já lá está, ele determinar isso para o departamento, o departamento vai ter que fazer. Perfeito. Mas, assim, precisa ficar claro também é isso, as informações que estão no Portal foi a partir do momento em que o Portal, o sistema da licitação começou a ser alimentado. Se ele não tiver alimentação ali, não vai subir nada também. Perfeito. A gente fez algumas oitivas já, dentre elas a do diretor executivo, Eduardo Vela, e a do presidente da FEMO. Sim. E uma informação que foi um tanto quanto chocante é que em um processo listatório de carta convite, segundo dados do Portal da Transparência, só participaram duas empresas, a M Almeida Serviços Administrativos e a RJA Serviços Administrativos também. Não lembro exatamente o nome, mas é isso. E a M Almeida é referente ao sócio-proprietário Michel Almeida e a RJA é do Roberto José de Almeida. Ambos são familiares do Arildo. O Michel é sobrinho e o Roberto José de Almeida é irmão. Na sua visão, como responsável pelo controle interno, por fiscalizar essa parte, você acha correta a contratação de familiares do presidente da instituição, Arildo Almeida? Ele não pode fazer a testemunha, não faz a gente de valor, presidente. Mas é uma atribuição dele pelo controle interno fazer a fiscalização. Vou reformular a pergunta. Nas suas atribuições como controle interno, em algum momento você apontou sobre a violação do princípio, possível violação do princípio da impessoalidade? Não. Não? Não. Inclusive, essa informação aí que você está me dizendo agora, porque eu não tenho essa informação. Tem esse grau de parentesco, eu estou sabendo disso por conta das oritivas que você mesmo já disse que você já fez com o presidente e com o diretor. Até então, eu não sabia dessa informação. E existe alguma normativa interna da FEMA? Porque, por exemplo, vereador, parente de vereador próximo, não pode contratar com o poder público, em respeito à lei, ao princípio da impessoalidade e tudo mais. Existe alguma normativa interna na FEMA definindo que dirigentes não podem contratar com a faculdade? Preciso confirmar isso no estatuto. Me parece que o estatuto, não tenho certeza, não posso afirmar, mas me parece que eu sei que conselheiros, me parece que não poderia ser contratado para o serviço ou para qualquer tipo de material, alguma coisa assim, a confirmar. Eu não posso afirmar, não posso afirmar isso. Perfeito. Em relação a servidores, a FEMA possui contratos com empresas que possuem seu quadro solicitário, servidores da FEMA? Desconheço. Você é responsável por todos os empenhos que a FEMA paga? Todos os empenhos que saem da FEMA, se não todos, mas 95% deles é gerado anteriormente ao empenho, algo que a gente chama de pedido de empenho. Quer dizer, sai lá do departamento de compras ou do departamento de licitação, esse pedido de empenho é assinado para a pessoa que faz, pelo supervisor do departamento, pelo supervisor financeiro, e só depois que essa informação chega para a contabilidade. Baseado nisso, a contabilidade faz o empenho. E aí é assinado por mim e assinado pela direção executiva. Perfeito. Então é você e o diretor que fazem a autorização. É em conjunto, né? Todos os empenhos são assinados pelos dois. Sim. No meu período de férias, tem uma outra pessoa que me substitui e aí é quem assina mais. E dentro das suas prerrogativas, tanto no controle interno, quanto como chefe da contabilidade, você tem acesso à folha de pagamento da FEMA? Não. Eu recebo da setor de folha de pagamento, mensalmente, um resumo que a gente chama de resumo, que é baseado nesse resumo que a gente faz os empenhos. Nesse resumo não vai nome, só vai os valores totais. Gratificação por tempo de serviço. Valor total. E é baseado nisso que a gente faz os empenhos. Mas daí esse documento que chega para você, vem assim, folha de pagamento, dois milhões de reais e aí você não tem que discriminar o quanto que vai para cada servidor. Não, não. Nesse resumo não tem a informação desse supervisor. Salário base. Por exemplo, a FEMA tem administração, IMESA, CPI e CPCI e hoje o UPA. São cinco unidades. cada unidade dessa eu recebo um resumo. Entendi. Total do salário base, total de horas extras, total de gratificação por tempo de serviço. Todas, e aí o que eu faço? Baseado nisso, eu tenho que pegar lá no meu plano de contas, gratificação por tempo de serviço. É uma ficha. Salário base, é outra ficha. se pagou por acaso naquele mês, se pagou férias, é outra ficha. Então, eu tenho essa informação para que eu possa fazer os meus ingleses. Ok. E você tinha ciência do pagamento de super salários na instituição? Então, super salários é o termo que a gente está usando para definir aqueles salários que estão muito acima do teto. Até o ano de 2019, a informação que eu tinha disso baseava no relatório do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas apontava isso, e eu tenho acesso a esse relatório, e ali naquele relatório eu sabia dizer quem é que estava ultrapassando na época o salário do prefeito. Entendi. E nesse relatório, como estava o nome do senhor diretor executivo Eduardo Vela? Em 2019, eu não sou capaz de precisar. Ah, sim. Não sou capaz de precisar se ele estava entre aqueles que estavam passando o salário do prefeito. Não sei dizer. E essas pessoas que constaram nesse documento do Tribunal de Contas, que receberam acima do teto, eles precisaram devolver esses valores? Eu não posso também afirmar se o exercício de 2019 já foi julgado pelo Tribunal de Contas. Eu sei que assim, depois que o relatório sai, você tem um prazo para você fazer as defesas. Eu não posso precisar se esse processo já se findou e se foi. Eu posso dizer assim, no relatório inicial do auditor, ele pedia devolução. Mas você tinha um prazo de recurso para você recorrer e aí você fazia a sua defesa. Eu posso dizer para você que em 2019 não houve devolução para os cofres da instituição de alguma coisa nesse sentido. Só para completar a informação é que eu tive acesso a um relatório do Tribunal de Contas. Inclusive, foi o que o Eduardo Vela se referiu aqui e, na verdade, teve esse recurso da FEMA. Sim. Estou dizendo do ano de 2019. Porque 2019 foi o momento em que eu sabia que tinha alguém com salário superior. e o entendimento do Tribunal de Contas foi de que esses salários estavam acima, que não seriam permitidos porque a FEMA não estaria abarcada na liminar, mas que, dada a boa fé dos professores, servidores, enfim, eles não precisariam devolver esses valores. Você tem ciência se depois de 2019 esses valores acima do teto continuaram sendo pagos dentro da instituição? Não posso te afirmar. Não posso te afirmar. Eu tenho o relatório do Tribunal de Contas de 2020, mas no relatório do Tribunal de Contas de 2020 ele não menciona nenhum valor. Perfeito. Você que faz os empenhos, não sei qual é o termo certo, executa, paga, relativos às despesas referentes às viagens do senhor Eduardo Vela? Sim. A gente faz vem lá do departamento da secretária dele, vem a solicitação disso, essa solicitação é informada para o financeiro para ele saber que vai aparecer essa despesa lá para ele, se ele vai usar o carro vai para a supervisora de frotas para que ela saiba que ela tem que deixar aquele carro em ordem e vem para a contabilidade. A contabilidade emite um empenho que a gente chama de adiantamento para a viagem. O valor correspondente é aqueles dias que ele vai ficar ausente lá. esse recurso é repassado para ele e depois que ele proferiu a viagem dele lá ele retorna e faz a prestação de contas disso. E com qual frequência essas solicitações de viagem chegavam ao senhor? Se você estiver perguntando especificamente da direção nesses últimos... Isso, o diretor-executivo Eduardo Vela. Desses últimos talvez dois meses aí tem sido com uma certa frequência. Semanal? Semanal, às vezes é semanal. Não vou dizer para você que foi todas as semanas desses dois, três meses, mas é semanal. Referente aos empenhos de contratos da FEMA, você faz muitos empenhos no limite da dispensa de licitação, ou seja, por volta de R$17.000, R$16.500, R$17.500, tem vários contratos assim na instituição? Eu fiz alguns empenhos, mas não posso dizer para você se ele está próximo, se não está próximo do limite. A gente faz empenho de vários contratos, a gente tem contrato lá que é anual, principalmente o serviço de terceiro, por exemplo, é contrato anual, você tem 12 meses de contrato para você empenhar. E esses empenhos em algum momento na sua função de controlador, da controladoria interna, houve algum apontamento, seja do tribunal, seja seu, sobre a possibilidade de fatiamento de despesas, ou seja? Não. Não? Não. Até onde o relatório do tribunal de contas, até o exercício fiscalizado, não tem nenhum apontamento do tribunal nesse sentido. Em 2021, a gente não teve fiscalização ainda, a gente está aguardando eles estarem aqui por esses dias. Desses empenhos, você fez bastante empenho para M. Almeida Serviços Administrativos? Tem um contrato na UPA que está em vigor que prevê o pagamento mensal, acho que dá R$ 9 mil, R$ 8 mil, uma coisa por volta disso. E aí, eu queria tentar entender com que frequência acontecem os empenhos e se existe mais de um contrato com a M. Almeida Serviços Administrativos, porque pelas informações que eu vi no portal da transparência, parece que tem mais de um, não é? eu não marquei a data, mas tem um empenho de R$ 1.459, que está no portal, de R$ 17.400 e tem um empenho de R$ 1.664, que são 12 parcelas de R$ 9 mil por mês. Então, são dois contratos que a priori, pelas informações que você tem aí. É, eu tenho um empenho de R$ 1.174, que eu não posso dizer para você que ele gerou um contrato. Ah, sim. Provavelmente foi uma dispensa de licitação. É, e aí eu tenho, esse sim, que gerou um contrato que é o empenho de R$ 1.664, que é 12 parcelas de R$ 9 mil. Isso, pelo valor, inclusive, gerou o contrato. Esse parcelo licitatório, inclusive. Mas esse de R$ 1.174, foi dispensa, não é? Não posso te afirmar aqui, porque eu não estou com ele em mãos. Você tem o número aí? É o empenho de R$ 1.459, e assim, R$ 1.459? É, eu também posso estar aqui, como eu não marquei o ano, então daqui a pouco ele é 2021, né? Eu acredito que ele seja 2022, tá? Eu acho que é, porque a M Almeida, ela só foi aberta no início desse ano, dois meses antes da licitação. É, eu também acho que os dois são de 2022, mas eu não vou afirmar isso, porque eu não estou com o empenho em mãos. Uhum. E desde quando você lembra dessa empresa, M Almeida Serviço Administrativo, prestando serviço na UPA? Não, isso é recente. 2022, provavelmente, né? Isso é recente, isso é recente. Outras empresas ou pessoas físicas foram pagos com dispensa de licitação, cujo objeto contratual era o mesmo da empresa do Michel? Serviços Administrativos para a UPA? Não posso te afirmar, vereador. A gente emite muito empenho, não dá para você conseguir gravar o histórico de cada um do empenho. Mas da UPA lá sobre serviço administrativo, você não se acorde? Não vou lembrar, pode até buscar essa informação se necessário for. Fica tranquilo. Considerando esses pagamentos no limite da dispensa de licitação, como o caso aqui da M Almeida, você acredita que possa ter indícios de que tenha ocorrido a prática de fracionamento de despesa? Não sou capaz de afirmar isso não, doutor. Não posso. Os pagamentos feitos para essas empresas que prestam serviços administrativos na UPA são realizados com recursos da FEMA ou da UPA? Aquele serviço que é feito especificamente para a UPA, recurso da UPA, aquilo que é feito é recurso da FEMA. Tem uma distinção aí. Vai depender do serviço que foi executado. Eu tenho serviços lá que são especificamente da UPA. manutenção no prédio da UPA, especificamente da UPA. Mas a regra costuma ser despesa da UPA, verba da UPA, despesa da UPA, não, é assim. Pagamento de salários, contrato da UPA, é tudo recurso da UPA. Conta bancária, inclusive, separada disso. Quer dizer, cada um... Eu tenho um orçamento específico para a UPA e eu recebo os repasses lá da prefeitura de acordo com esse orçamento que a gente tem. E a gente vai executando orçamentariamente e financeiramente, mas separadamente um do outro. E um dos maiores contratos que eu vi aqui no portal da transparência foi primeiro da Upgrade, consultoria, telemedicina, inteligência médica, LBBA, que ela teve um contrato em 2020. Aí esse contrato foi aditado em 2021 e foi feita uma nova licitação agora em 2022 em que a Isalute saiu como vencedora. os recursos para essas empresas são pagos com recursos da FEMA ou da UPA? Ambos são feitos com recursos da FEMA, são pagos orçamentariamente e financeiramente como recursos da FEMA. E em algum momento você teve contato com representantes dessas empresas? Não, não sei dizer quem são. E você sabe quais atividades que essas empresas desenvolvem na FEMA? Silêncio, eu posso olhar pelo histórico. Não posso fugir disso. Agora, o histórico eu não me lembro exatamente o que está em cada um desses históricos, desses empenhos, não. Mas essa empresa ela presta serviço na FEMA ou na UPA? Você tem essa informação? Se ele está estabelecido, o empenho é feito pela FEMA e é administrado pela FEMA. Se ele disponibiliza alguma coisa para a UPA, eu não saberia te informar. Mas tem serviço prestado na FEMA para essas empresas? Upgrade? Upgrade e Salute. É esse contrato que tem aqui. Mas a priori esses serviços são prestados na FEMA, então, com recurso da FEMA? Se ele estiver vinculado, eu também não posso afirmar, se ele estiver vinculado à medicina, pode ser que ele seja julgado inclusive em umas UBSs. Porque se ele estiver vinculado à medicina, a medicina você tem ele em todo canto. Então, pode ser que ele esteja... Perfeito. Precisaria saber qual é o histórico dele para ver se tem alguma coisa com relação à medicina aí. Porque ele é um software, né? Então, você pode ter ele em vários pontos. dar. Agora, em relação a SevenJoin, você se recorda quando essa empresa firmou o primeiro contrato, dispensa, não sei qual o mecanismo de contratação, mas quando aconteceu o primeiro empenho para essa empresa na FEMA? Não posso também afirmar, mas o primeiro empenho que eu tenho deles é de março de 2021. O empenho R$ 1.027. E você sabe o valor? R$ 150 mil. Foi? Seis parcelas de R$ 25 mil. E você sabe se foi o processo listatório ou foi por dispensa? Não vou, não vou, não vou conseguir te afirmar. E além desses pagamentos, houveram outros pagamentos para essa empresa? Desconheço, posso checar se for o caso, mas nesse momento eu desconheço. Segundo dados do Portado da Transparência, constam outros contratos, um no valor de R$ 658 mil e um no valor de R$ 329 mil. Você se lembra de ter feito empenho referente a esses valores? Para SevenJoin também? É. Eu tenho essa SevenJoin aqui de 2021. Isso é 2022? Posso verificar? É, tem PEN 628 e PEN 629. R$ 329 mil e R$ 400 mil. É, está aqui, na verdade, está na mesma sequência aqui, eu achei que fosse outro fornecedor. R$ 12 mil e R$ 54 mil e R$ 900 mil. E esses processos, esses pagamentos... Tem processo listatório, esses dois. E além desses pagamentos, você sabe se houve algum outro pagamento para SevenJoin que dispensa? Desconheço, assim, não é isso. Desconheço. Existiu um pagamento de R$ 23 mil referente ao processo listatório em R$ 1207 de 2020 e outra dispensa no valor de R$ 17 mil em 2021 para essa mesma empresa? Só checando, silêncio, não consigo precisar disso, não. Você falou 2020? Isso. Não, não posso, eu tenho a informação de 2021, 2022. Ok. Está no portal? Isso. Todas as informações que eu estou... deve ter tido, deve ter tido, então. Que eu estou trabalhando via no portão. É... Você se lembra de uma dispensa de licitação R$ 571 de 2021 no valor de R$ 17 mil novamente, mas dessa vez para Fox House Informática? Não, 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 não é dessa empresa. Relacionada ao Hub? Não, não conheço essa empresa. É... Você sabia que o sócio proprietário da Fox House é Valmir Valverde, pai do Valmir Valverde Jr., sócio proprietário da Seven Joint? Não. É Fox o quê? Fox House, F-O-X-Y House Informática. E para a empresa Arruda Consultoria Independente Limitada, referente aos processos licitatórios 970 de 2020 e 167 de 2021 no valor de R$ 16.200 cada realizados para a empresa são relacionados ao Hub? Só olhando o histórico, tem o empenho 472 de 2021 e o empenho 2,591 de 2020, ambas de 16 e 200, três pagamentos de R$ 5.400 cada uma delas. Para Arruda Consultoria Independente? Arruda Consultoria Independente. E dispensa de licitação também, né? Dispensa de licitação. Não sei dessa relação aí com a... Tem uma situação aqui no Portado de Transparência que eu estou achando bastante estranho e eu gostaria de perguntar para você se você pode me esclarecer. Quando eu entro no Portado de Transparência da FEMA na tela da licitação da Arruda Consultoria Independente Limitada e clico na Ordem de Execução de Serviços 56-2021 ela remete para uma página da empresa Fox House Informática cujo proprietário é Valmir Valverde. Você sabe por que isso pode estar ocorrendo? É como se eu entrasse no contrato da consultoria independente clico no processo listatório da consultoria independente e na hora que vai para a página do pagamento ela aparece outra empresa aparece a Fox House Informática. Não tenho esse conhecimento. A hora que você clica na ordem de serviço? Isso. Na hora que eu clico na ordem de serviço ele remete para outra empresa que é a Fox House que é do Valmir Valverde pai do Valmir Valverde Júnior que é o sócio proprietário da Seven Joint. Não sei dizer isso é uma informação que sai lá do processo listatório então assim não posso responder por isso não sei dizer dessa informação. E você sabe se existe algum vínculo entre o Marcelo Arruda e o Valmir Valverde? Desconheço. Os empenhos e pagamentos referentes a Upgrade e a E-Salute eles são acreditados na mesma conta? Não sei te dizer a gente faz a liquidação disso e quem faz o pagamento é o departamento financeiro não posso te informar. Você sabe se na FEMA acontecem pagamentos por RPA? A gente faz alguns RPA sim faz. E normalmente é de que natureza? Prestadores de serviço que não tem normalmente não tem nota fiscal aí a opção dele é fazer RPA para você poder fazer a retenção do INSS dele para você poder recolher o INSS que é patronal Você já viu o senhor Arildo Bleffery filho do presidente nas dependências da FEMA? Não. Você já teve algum contato com ele? Não. Conhece? Não. Você sabe o senhor Carlos Alberto Mariano é servidor da FEMA? Não. Ele tem ele advoga para a FEMA. Ele tem um contrato de prestação de serviço com a FEMA. O senhor Carlos Alberto Mariano ele consta no portal da transparência no processo no objeto do processo 158-2022 como servidor da FEMA e consta servidor de Mesa e consta que foi pago para ele um curso na qualidade de servidor. Você sabe se essa informação procede? Chegou o conhecimento para você empenhar adiantamentos? Ele esteve juntamente com outros servidores da instituição participando de um evento sobre licitação. O nome dele pode estar relacionado porque a hora que você faz o adiantamento de despesa o nome dele pode estar relacionado por conta disso. Mas esse tipo de viagem ela pode ser paga por um terceirizado da FEMA? Isso passou certamente pela aprovação da direção. Direção do senhor Eduardo Vela, mas pela sua função de controle interno você tem essa informação? Não sei dizer por conta da relação que ele tem contratual com a instituição daquilo que ele desenvolve eu não sei dizer se ele poderia ou não poderia receber recursos para essa finalidade não sei dizer e houve o pagamento do curso também além do adiantamento para as despesas? Esse é um curso pago a instituição pagou esse curso e pagou a despesa de deslocamento deles também como faz um adiantamento normal e você sabe o montante? Dólar do curso isso não lembro e do total? O adiantamento foi de quatro e alguma coisa para o adiantamento de viagem foi devolvido mil duzentos e alguma coisa vocês não podem estar muito precisos tranquilo posso precisar aqui pelas atribuições ninguém questiona nada só orça e paga pode ser de quem chegou a ordem da diretoria orça e paga ninguém assim questiona nada em suas atribuições esse aqui é certo esse aqui não é esse aqui não podia ninguém fala nada a diretoria mandou faz e paga esse processo todo a hora que ele chega na contabilidade ele já passou por N departamentos qual é o N departamento? passou pelo próprio compras passou pela licitação se foi de processo licitatório passou pelo jurídico que é o mariano e passa pelo financeiro passa pelo financeiro? é o financeiro tem assinatura por exemplo o pedido de empenho passa pelo financeiro não exige a aprovação dele mas ele tem anuência porque todos os pedidos de empenho o financeiro assina também mas ele vê que agora a pessoa chega para ele pagar não se o departamento de compras fizer um pedido de empenho ele vai assinado pelo servidor que fez o pedido de empenho pelo supervisor daquele departamento de compras ou licitações e passa pelo financeiro o financeiro tem ciência de que em algum momento vai chegar um pagamento para ele fazer essa informação vem para a contabilidade a contabilidade faz o empenho assinado por mim pela direção executiva volta esse empenho para o compras porque até então só está empenhado executou o serviço emitiu a nota chega no departamento de compras ou no departamento de licitação checam o empenho que está na mão dele juntamente com a nota carimba-se isso confirmando quem recebeu esse documento lá e quem checou se o empenho está de acordo com aquilo carimba manda para a contabilidade contabilidade entra no empenho e faz a liquidação desse empenho de acordo com aquilo que está estabelecido naquela proposta lá e encaminha esse processo para o financeiro pagar eu acho que para a gente poder estar esclarecendo aqui a questão do eu acho que o vereador Jonas está tentando colocar passa pelo financeiro passa pela contabilidade mas uma vez que já esteja dado uma anuência para o jurídico ou outro setor vocês olham a finalidade porque a funcionária anterior colocou que tem uma portaria para estar seguindo os critérios para estar para adiantamento sim vocês não checam essa portaria só olha e é isso não é se diz respeito adiantamento vamos esclarecer essa questão do adiantamento então emite-se o empenho autoriza-se autoriza o servidor para viajar é repassado para ele um recurso correspondente aquilo que está na portaria não é isso não é que vai dar o dinheiro para repassar e depois ele vai prestar a conta para você não é nesse ponto é o ponto de não olhar nada se está certo sim ou não igual esse aqui que está do Mariano você já pegou e pagou o dinheiro nem sabe se ele é lá de fato um funcionário da FEMA ou não já foi já não passou a contabilidade sabe que o Mariano não é um funcionário então como daí não tem nenhum questionamento nem por você se está autorizado pela direção mas é isso que eu disse todo que já vem autorizado pela direção você já manda e já paga se está autorizado tem que fazer e pagar não tem que questionar está errado pela sua atribuição você fala senhor diretor isso aqui está errado você vai fazer o orçamento e já está pagando mas foi isso que ele perguntou se eu tinha noção de que dentro da minha função se eu deveria ou não deveria questionar aquilo eu não sei se dentro das minhas atribuições o Mariano pode por ter o contrato de terceiro se ele pode ou se ele não pode receber adiantamento mas você não teria que saber lá da sua atribuição se você compete fazer isso ou não se você está lá trabalhando no CAR você tem que saber o que você pode fazer senão você não e na sua atribuição você teria que fazer isso dentro da contabilidade dentro da contabilidade eu sei o que eu posso dentro da contabilidade eu sei o que eu posso fazer agora o adiantamento da despesa o que eu sei dentro do adiantamento da despesa a hora que ele chegar uma nota se tiver alguma coisa daquela nota fiscal errada sobre aquilo eu grosso ela eu tiro ela fora isso é da minha competência verificar se a nota fiscal que ele apresentou já dá acordo com a portaria isso nós fazemos isso eu faço agora liberar ou não autorizar ou não autorizar se esse ou aquele pode ou não pode não compete a mim isso aqui não é de fato que tem relação aqui os funcionários são esse tem esse 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 que eu estou dizendo você vai fazer orçamento se veio da diretoria se veio da diretoria vocês orçam e pagam independente de quem esteja lá se for eu ou qualquer outra diretoria passou essa relação aqui mas não é você se você está dizendo vocês contabilidade não é contabilidade que faz isso chega o pedido de empenho compras quem tem que orçar isso é o compras é o compras que vai orçar ele é que vai discutir com fornecedores o menor preço a menor condição para isso não estou falando de tomada de preço não, não, não é nem tomada de preço qualquer serviço qualquer serviço uma simples compra de um material de papel higiênico compete ao compras fazer isso a cotar saber se aonde compra onde não compra qual que é o menor preço qual não é não compete é isso a contabilidade como é que a contabilidade depois vai dizer o fulano os orçamentos que você fez está tudo errado tem alguém que vende esse material mais barato não compete a contabilidade fazer isso não posso esse é atribuição do compras não é atribuição da contabilidade e só cumprimentando quando chega lá na contabilidade autorizado pelo diretor executivo existe alguém que possa fazer tem competência de fazer apontamento sobre o que o diretor executivo autoriza ou uma vez autorizado pelo diretor executivo é a palavra final é a mesma pergunta que ele fez é a mesma pergunta que você fez mas você vê agora ele fez uma pergunta direta não a contabilidade o que a contabilidade faz é se classificou uma despesa errada a contabilidade ela aponta mas isso ela aponta lá quando vem o pedido de empenho antes de fazer o empenho porque depois que fez o empenho não adianta mais antes de fazer o empenho mas ela olha a classificação daquela despesa só ela não questiona isso mas a última palavra então é do diretor executivo depois dele ter autorizado ninguém mais pode desautorizar não é que ninguém vai desautorizar ninguém vai desautorizar ninguém vai desautorizar essa palavra qual a palavra dentro desse questionamento o senhor enquanto controlador mesmo o diretor autorizando como controlador não seria uma função daí também de estar orientando caso esteja emitindo solicitando algo que não era para ser solicitado o controlador interno não deveria estar alertando para não estar fazendo o pagamento o controle interno nesse aspecto ele só vê o processo final ele não vê o processo inicial ele não acompanha esse processo inicial ele só acompanha o processo final então ele não tem ele não tem um momento que ele fala assim não eu como controle interno esse processo começou eu como controle interno eu vou lá e vou não esse processo não pode mas a gente sabe que como processo final também de repente um empenho eu posso estar revogando cancelando um empenho já realizado então se a gente está dentro de um processo mesmo no início no final se eu alertar de repente pode estar cancelando e devolvendo houve esse momento de estar fazendo um apontamento por ser um funcionário não ser não ser funcionário não ter feito não houve não houve vou chutar aqui eu acho que foi antes de 2021 mas eu posso garantir que foi e em 2021 ela estava lá e você sabe quantos contratos a Projeto já teve ou tem com a Fema em 2022 tem dois empenhos com a Projeto de 112 e 500 cada um deles 112 112 e 500 e em 2021 você tem alguma informação 250 que são dois empenhos não empenho de 146 empenho de 147 a soma dos dois dá 250 tá e mais um empenho de 45 mil e todos esses esses empenhos são referentes a processos licitatórios ou em algum deles aconteceu dispensa esse empenho que é o de 45 mil eu não posso te afirmar os outros sim empenho de 146 de 250 mil que são dois empenhos e o empenho 33 e o empenho de 34 que também é 250 mil aliás esse é 225 mil esses são oriundos de processos licitatórios esse de 45 mil que é o empenho de 30 mil é 3 mil e 64 eu não sei te informar você tem ciência que a projeto já teve em sua composição societária a servidora Luciana Barreto Fernandes desconheço essa informação e referente a Z5 você se lembra quando essa empresa foi contratada pela primeira vez 05 comunicação é Z5 é Z5 é Z5 Z5 eu acho que ela é anterior a 2020 mas ela também tem um processo licitatório não posso afirmar também menos a partir de 2020 acredito que sim mas atualmente a Z5 tem contrato com a FED tem você sabe o valor? não de cabeça eu não sei dizer por volta de 800 mil reais né pelo que consta no portal da transparência é o processo licitatório gira em torno disso mas o empenho pode não estar nessa ordem aí o valor global é em relação a Z5 tanto pela sua função como controlador quanto como contador você tem ciência de como que esse dinheiro é gasto porque o que aparenta é que a FEMA contrata a Z5 ou seja terceiriza o serviço de comunicação e a Z5 contrata outras empresas essa contratação de outras empresas tanto quanto a produção de notas fiscais acompanhamento algum setor da FEMA acompanha a execução desse contrato a Z5 a Z5 produz no final de cada mês um relatório onde ela lista todos os fornecedores que prestou o serviço para ela lá encaminha esse relatório a direção executiva assina esse processo e encaminha para o pagamento então é o diretor executivo que faz até onde eu sei nenhum serviço porque é o processo licitatório passa lá por licitação passa pelo compra não sei dizer se alguém lá se manifesta com relação a isso a contabilidade não e você tinha ciência de que os repasses a uma dessas empresas em específico o Assisit acontecem e é que essa empresa consta no endereço de um patrimônio do senhor presidente Arildo Almeida não eu sei que a Z5 recebe porque esse relatório quando chega junto com a nota fiscal da Z5 para a gente liquidar esse relatório vem anexado e a gente dá uma folhada nisso agora com relação ao endereço do Assisit não faço a menor ideia então só complementando para a gente confirmar e ficar claro em relação a Z5 nenhum servidor fiscaliza quem realiza esse papel é o diretor executivo o relatório vem assinado pela direção executiva se passa isso anteriormente para alguém de outro departamento não sei a contabilidade não faz isso perfeito eu queria repetir uma pergunta pois não a gente falou aqui ao longo dessa ativa de diversos pagamentos que aconteceram no valor limite da dispensa da Fox House da Ruda da M Almeida Fox House assim eu falei também de que eu não preciso eu não tenho ideia de quem é essa Fox que não está sim, claro existe como controlador interno você acha que existe algum indício que esses pagamentos possam estar acontecendo de maneira dividida para que de maneira como é que é o termo fracionada você acredita que existam indícios de que possam estar ocorrendo pagamentos de maneira fracionada na FEMA não posso afirmar mais alguma ponderação dúvida não havendo mais perguntas a testemunha declaro encerrado a ativa do senhor Nivaldo muito obrigado Nivaldo eu que agradeço foi muito importante seu depoimento obrigado do senhor Nivaldo